O meu receio era, não, mas como assim? Não vai dar tempo. Não, mas eu não vou conseguir fazer tudo, porque é muita coisa. Então, eu fico lá, depois eu olho, depois eu olho, depois eu olho. E depois de fazer a gestão do tempo, não tem depois eu olho, é que dia que eu faço, né? Qual que é a sensação de estar vendo e executando, assim? É de alívio. Mais rápido do que você imaginava. É de alívio, é de alívio. É de sentir que, ok, não estou fazendo agora, mas já tenho o dia para eu fazer, né? Então, tirar um peso grande, né? Porque aquele dia ali está planejado, já está reservado para fazer outra coisa. Não precisa ficar tendo que lembrar toda hora ou esquecendo como estava, né? Como eu falei, filho precisando de aparelho e eu comendo bola aí, vários anos. E a ansiedade diminuiu? Você chegou a olhar para as suas sombras para ver daquilo que tinha nascido negativo, se alguma coisa melhorou? Não, não. Não chegou a dois meses, eu acho, né? Ou já deu dois meses? Acho que dois meses já deu. Da agenda? Eu acho que um mês e meio. Acho que um mês e meio. Não, mas já fez toda a diferença, assim. Não cheguei a olhar, ah, então, o nosso diagrama, né? Das sombras, mas... É... Ah, sim. Não tenho mais tanta ansiedade. Com certeza. Gestão do tempo é mais barato que tomar tal remédio, hein? Sim, com certeza. Não tem mais barato. Não tem mais barato. Não tem mais barato. Não tem mais barato. Tchau, tchau.